De acordo com o Ministério da Saúde, além dos medicamentos industrializados, os brasileiros têm acesso aos chamados medicamentos manipulados. O remédio é produzido sob demanda por uma farmácia de manipulação. O processo de manipulação começa com a pessoa chegando na recepção, o cliente é atendido pelos recepcionistas, que vão pegar essa receita, vão criar uma ficha de pesagem, que nessa ficha está toda discriminada direitinho, com todos os valores mensuráveis para ser feita a ficha. Ela vai entrar, essa ficha vai chegar na minha mão, eu vou passar para a pessoa responsável para fazer essa manipulação, e depois de feita, de acordo com todos os critérios necessários para ser feita, ela vai retornar ali na recepção, a pessoa vai fazer uma conferência e vai estar pronta para a dispensação. Cada vez mais em alta, os medicamentos manipulados são elaborados de acordo com a necessidade de cada paciente para facilitar o tratamento, incluindo de doenças sazonais. Essa mudança do tempo funciona muito de acordo com a temperatura. A temperatura cai, então doenças respiratórias aparecem, e as pessoas procuram muito a homeopatia para tratar muito mais doenças respiratórias do que qualquer outro tipo de coisa. Movimentando aproximadamente 7 bilhões de reais ao ano, as empresas especializadas em remédios manipulados têm encontrado menor resistência, tanto para indicação de médicos, quanto para aceitação da população. Essa confiança na farmácia de manipulação tem crescido muito, até acompanhando a tendência de crescimento das próprias farmácias de manipulação, e os profissionais de saúde, os médicos têm crescido também nessa tendência em mandar essas formulações para as farmácias de manipulação. Aqui mesmo, na nossa farmácia, tem crescido muito essa procura. Os médicos têm confiado cada vez mais na gente, até por conta de um serviço muito bem prestado, nessa confiança toda que a gente tem tido até agora. Outro propulsor de vendas dessa farmácia de manipulação na Zona Norte do Rio de Janeiro é o mercado fitness e de beleza. Atendemos basicamente muito mais de homeopatia do que fitness, mas hoje em dia já tem crescendo essa tendência de fitness, de mais estética. Acredito que hoje esteja em algo em torno de 30%, 40% esse tipo de procura. Está crescendo cada vez mais, realmente é uma tendência. Além dos benefícios dos remédios manipulados serem feitos sob medida para os pacientes, o crescimento do setor também tem a ver com a economia. Os manipulados podem custar até 40% a menos do que os convencionais. A farmácia de manipulação costuma ser, em média, mais barata que a indústria, até por conta de impostos que a indústria tem e que a farmácia não segue esse mesmo critério da indústria. Com certeza, essa questão do preço, ela atrai mais clientes. Hoje em dia, quem quer um preço mais em conta? Obviamente que o cliente procura esse tipo de coisa. E como os preços dos medicamentos industrializados não param de subir, a demanda pelas farmácias de manipulação é crescente. Temos planos de expandir, nós já temos uma proposta de abrir uma outra farmácia, com o mesmo nome, na farmácia hanimaniana, lá na freguesia, em Jacarepaguá, e temos também outros lugares, a princípio, aqui no Rio de Janeiro. O principal desafio que nós temos na farmácia de manipulação é manter um atendimento muito mais qualificado, muito melhor, manter a qualidade do nosso produto.